O bolo da Miss Mimi! Muito marra que seja enorme! Bom, é bonito. Mas precisa ser maior. Muito maior! Um bolo enorme pra combinar com nosso presente de aniversário especial. Vicky, me ajuda a fazer mais bolo? Eu ajudo! Eu ajudo! Você pode me ajudar a fazer a tutu? Eu posso? Vamos colocar mais bolinhos. Amassar bem. Pode colocar mais os bolinhos, Vicky? Obrigada. E traga mais cobertura. Tá saindo! A tesoura ficou descontrolada. Ops! Bom, pelo menos as sapatilhas e a Tutu ficaram lindas Uou! É, Sanon, o que houve com o bolo? O que aconteceu com a sapatilha? Cortamos sem querer Mas e quanto a Tutu? Ah, o resultado foi ainda pior Temos que ir para a festa em 10 minutos Não, eu vou tentar consertar a sapatilha Eu posso ajudar com o bolo Eu posso lamber a colher E podemos dançar a minha música enquanto trabalhamos, Polly Nós te amamos Amamos sim Nós te amamos Puxa, Angelina, essa letra é ótima para a música que estou compondo A sua música me fez lembrar da Miss Mimi Amém? Amém 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 Amém